A nossa equipe conversou com um amigo do rapaz que tinha acabado de conversar com eles antes do acidente acontecer, estavam mesmo nesse encontro, nessa célula, esse encontro religioso. Vamos ouvir a fala do amigo. Henrique Fabiano Chicarte e Brendan Golbert, ambos de 20 anos, perderam a vida de forma precoce em um grave acidente registrado na avenida Gedner, em Maringá. O carro em que eles estavam ficou assim, completamente destruído por conta do impacto. O poste quebrou ao meio e o corpo de bombeiros teve um intenso trabalho para retirar as vítimas das ferragens. Agora, no começo da manhã, com a luz do dia, é possível ver todas as marcas dos pneus aonde o veículo passou. São mais de 30 metros que mostram que realmente o veículo perdeu o controle, passou por todo esse trecho e bateu violentamente no poste, um pouco mais à frente. Pelo que a gente vê, a altura que eles bateram no poste, o estado do carro, foi algo muito, muito violento. Felipe era amigo do condutor do carro Peugeot. De acordo com Felipe, um pouco antes da batida acontecer, eles estavam juntos, num encontro religioso na cidade de Mandaguaçu. Estavam no Marcelo conosco, a gente estava em Mandaguaçu no Marcelo, o pai dele estava junto, a gente estava ali, eles saíram de lá e vieram embora, e eu vim deixar um outro amigo meu que estava junto também, e acabou que a hora que eu passei por aqui, que eu vi o acidente dos meninos e vi que eram eles, mas estão dizendo que eles estavam bêbados, que é tudo mentira, eles estavam com nós, nenhum dos meninos tinha bebido, nem nada, estava tudo ali, é uma reunião para homens que a gente faz toda terça-feira, e já fazia alguns anos, e eles estavam lá juntos, eu fiz o prato, com o prato que a gente faz um negocinho para comer no final, eu fiz o prato dele, a gente conversou e estava todo mundo, ele é sorridente, se vocês verem a sua dele, o menino sempre está sorrindo, sempre alegre, e acabou que aconteceu, aconteceu, mas para explicar só quem estava aqui. Agentes da Secretaria de Mobilidade observaram um longo trecho com marcas de pneu. Existe a possibilidade de uma combinação fatal, a velocidade e um pneu que teria furado. O que eles estão falando, que provavelmente o pneu deve ter estourado, mas a gente esperar o que eles vão falar, sabe mesmo dizer ainda o que aconteceu certo, vamos ver o que eles falam para nós. A causa exata vai ser apurada pela Delegacia de Trânsito de Maringá. Um outro jovem, que estava no banco de trás do veículo, foi o único sobrevivente. Ele foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano em estado grave. Quem mora próximo ao local, afirma que a avenida é extremamente perigosa, pela imprudência dos condutores. A gente ouve de madrugada o barulho de motos e de carros, assim, coisa de louco, muito. De madrugada, às vezes três horas da manhã, a gente ouve aquelas motos com aceleração muito grande, de carros, frenagens, sabe? A gente ouve muito, muito isso daí. Precisava ter um quebra-mola, um redutor de velocidade aqui, porque o pessoal passa 100, 120, 130, com muita tranquilidade. A gente sai para caminhar e de vez em quando alguém passa do nosso lado, que a gente só percebe o vento do carro. Dois jovens com tudo pela frente, uma perda enorme. Ah, sem tamanho, né? Sai do trâmite legal da vida, né? Muda muita coisa, né? Os meninos eram, tinham tudo pela frente. 20 anos, ainda tem uma grande vida, ainda. Mas, Deus sabe de todas as coisas.